Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Agente de Conta, o videocast do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E hoje com muita alegria eu recebo aqui dois convidados muito queridos, Ana Paula, ela é chefe da Divisão de Bem-Estar do Trabalho aqui do nosso TCE e Felipe Lima, ele é o assessor da ouvidoria aqui do nosso tribunal. Ana, muito obrigado pela presença, tá? Obrigada pelo convite. Felipe, muito obrigado pela presença, querido. Eu que agradeço. Temos muito a conversar aqui e você que está aqui acompanhando o nosso papo certamente vai se interessar, porque a unidade que Ana conduz, que é a Divisão de Bem-Estar, ela é fundamental, como o próprio nome diz, para o bem-estar no servidor. Servidor feliz, servidor se sentindo em um ambiente de bem-estar, certamente ele pode e conseguirá oferecer muito mais trabalho, muito mais excelência para você, cidadão. E Felipe também atua numa unidade extremamente importante que é a ouvidoria, que é o seu canal direto, o canal que você tem. Você faz parte da sociedade, seja quem for, para conversar com o tribunal, o canal prioritário é exatamente a ouvidoria. E nós estávamos falando aqui um pouquinho antes da gente começar, que existem muitas ações em conjunto, muitas ações, e eu quero abordar cada uma delas, mas antes eu vou pedir que vocês possam explicar na essência, eu já fiz aqui uma avant-premia, uma antecipação, mas eu quero que você explique, Ana, o papel da divisão, da Divibens, que a gente caniosamente chama de Divibens, que é Divisão de Bem-Estar Social, Divisão de Bem-Estar no Trabalho, para que você possa explicar para as pessoas qual é o dia a dia, o papel, a função e as atribuições de vocês, por favor. Certo. A Divisão de Bem-Estar no Trabalho, ela foi criada para cuidar da qualidade de vida no trabalho dos servidores e a saúde e segurança no trabalho. Então, toda a parte que está envolvida, a saúde do servidor, o acompanhamento dos afastamentos, das causas do adoecimento, a nossa divisão, ela é responsável. E também para manter o ambiente de trabalho mais agradável, mais propício à produtividade, às entregas. O Tribunal de Contas tem um papel social muito importante. Então, nós precisamos que os nossos servidores estejam bem para que eles possam atender, cumprir as suas atribuições da melhor forma possível. Sem dúvida. Felipe, e no seu caso, explica para a gente qual o papel da ouvidoria, o que é que ela faz e como é que ela pode ajudar, contribuir e ouvir as pessoas, a sociedade. Perfeito. Maravilhosa essa pergunta pelo seguinte. Muita gente não conhece exatamente como é que funciona a ouvidoria. E a ouvidoria, ela é um canal de comunicação da instituição com a sociedade. Mas ela não se limita a isso. A gente costuma dizer que a ouvidoria é uma ferramenta de gestão, porque ela tanto trabalha com o público interno, subsidiando o gestor com informações, com dados necessários para uma boa administração, quanto o contato com o público externo, a sociedade. E aí, voltado à questão da transparência, do controle social, do efetivo exercício da cidadania. Então, a ouvidoria, ela faz esses dois papéis importantes dentro da administração. Agora, Felibiana, existem ações que vocês desenvolvem em conjunto. Qual você poderia citar, Ana, que já é uma realidade e já está em pleno funcionamento? É o nosso programa de prevenção, assédio moral e sexual e a discriminação no ambiente de trabalho. O nosso trabalho, ele é extremamente importante, primeiro no sentido de orientar, de educar, explicar o que é assédio, como ele acontece, o que é discriminação, até porque tem uma questão muito de geração, de entendimentos, de você romper com antigos conceitos que eram aceitáveis antes, comportamentos, e que hoje já não é mais essa realidade. Então, tem esse papel primordial e a ouvidoria, ela é a nossa parceira em receber e ouvir nesse primeiro momento as pessoas que têm alguma denúncia ou que queiram um esclarecimento melhor a respeito dessa questão. A ouvidoria é a porta de entrada e a divisão de bem-estar por ter uma equipe técnica especializada. Ela faz o acompanhamento mais técnico no caso da identificação desse assédio e de suas consequências na vida do servidor. E Felipe, que tipo de cuidados a ouvidoria toma, adota, nesses instantes de recebimento de denúncias, por exemplo? Com certeza. É importante essa questão do acolhimento. Como a Ana falou, a ouvidoria ela reflete em vários setores do tribunal. Eu digo que cada unidade é um dentinho da engrenagem e esse dente é importante. É aquele primeiro contato com o nosso público e aí, é como eu disse, o servidor também é nosso público. Só que às vezes você tem um pouco de dificuldade, um pouco de medo e a gente trata essa questão com muito cuidado, com acolhimento, com sigilo, tudo que é tratado no âmbito da ouvidoria é resguardado o sigilo independente de qualquer coisa e respaldado por normas. Sobre essas campanhas, Felipe e Ana, eu quero avançar inclusive em outras temáticas extremamente importantes. Discriminação propriamente, independente de discriminação de raça, discriminação de gênero. Há uma preocupação também do nosso tribunal em preservar, que já é um ambiente incrível, e preservar a manutenção desse ambiente excelente de trabalho e que essa preservação seja levada para outras instituições também do poder público e inspirar inclusive a iniciativa privada. Há essa preocupação? Sim, muito. Além das ações voltadas especificamente para essa questão de combate ao assédio, a discriminação, preocupado com essa questão da qualidade de vida no trabalho, o tribunal ocupacional, inclusive é modelo com a unidade de saúde ocupacional, por exemplo. Nós recebemos visitas de outros órgãos para conhecer como que nós construímos a ideia de onde partiu, como que a gente conseguiu tornar uma realidade. Então nós recebemos recentemente a visita da equipe da Defensoria Pública do Estado, já recebemos da do próprio Tribunal de Justiça e também o Ministério Público do Trabalho foi nosso parceiro na construção desse órgão tão importante dentro do Tribunal de Contas. Sem dúvida. Felipe, existem ações dentro da ouvidoria, você acabou citando essa, que muitos outros órgãos se inspiraram e se espelharam na gente. Quais outras boas práticas, querido, você poderia citar? Que as outras instituições e a sociedade comum toda, ela observa e diz, poxa, isso é uma boa prática, isso é um exemplo, eu preciso desenvolver e copiar na minha instituição ou na minha empresa? Então, nesse aspecto, o Tribunal, por meio da ouvidoria, tem contribuído muito com a sociedade rondoniense, fomentando a implantação dessas ouvidorias nos judicionados, prefeituras, câmaras, institutos de previdência. É uma atividade que a gente tem feito já há alguns anos e que tivemos um êxito maravilhoso. Eu lembro que nos idos de 2016, quando iniciou essa frente pedagógica e fomentando, a gente tinha apenas duas ouvidorias no Estado e isso aí daria 3%, mais ou menos, isso arredondando. E nós conseguimos hoje, atualmente, dados de pouco tempo, 97% a 99%, ou seja, nós temos apenas um município que ainda não tem ouvidoria constituída, mas todos os outros órgãos têm. Tem suas dificuldades? Óbvio que tem, mas aí tem as parcerias, Controladoria Geral do Estado, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, parcerias como o SEBRAE, diversas situações, como você disse, iniciativa privada também, algumas empresas que vêm trocando ideias. Os nossos encontros, então as boas práticas, elas são sempre bem-vindas. E esse projeto em específico, ele deu um destaque importante para o Estado, que nós fomos ressaltados em nível nacional. Não nós, o Tribunal de Contas, mas o Estado de Rondônia, porque estava demonstrando que estava ouvindo a população, estava ouvindo a sociedade. E é exatamente isso que a gente quer, disseminar essa ferramenta para todos. Fantástico. Ana, acompanhando os nossos eventos aqui, aliás, são muitos eventos, são múltiplos eventos, eu quero muito te ouvir agora sobre eles. Quais desses, dentro do calendário previsto para 24 e também para 25, mas especialmente focando nesse recorte de 2024, quais desses eventos você destacaria como ações que mexem com os servidores, que envolvem todos os profissionais, e eu sempre gosto de fazer esse link, por consequência, se mexe com os servidores positivamente, a sociedade acaba sendo impactada também. Quais desses eventos você citaria como ótimas iniciativas que estão dando muito certo? A gente tem o Dia da Família no TCE, que inclusive está bem próximo, agora em julho nós devemos estar com a nossa terceira edição. O que é o Dia da Família? O Dia da Família no TCE é o dia em que os filhos têm a oportunidade de vir ao Tribunal de Contas e conhecer aonde que seus pais trabalham. E além de conhecer esse ambiente, também entender o papel do trabalho dos servidores aqui do Tribunal e entender como é que funciona a instituição. Então, é um momento em que os servidores recebem os seus filhos no ambiente de trabalho. Então, você vai trazer Fernando e Isabela? Vou. Seus filhotes. E o nosso Filipe vai trazer Paulo, né, Filipe? Tem que trazer. Tem prazer. E além disso, também temos as Olimpíadas dos servidores, que é uma ação em que a gente recebe muito feedback positivo dos servidores. Inclusive, esse ano ela vai ter uma formatação diferente. Como a gente está com a equipe da Unidade de Saúde, onde nós temos médicos, nós temos o educador físico, nutricionista. A gente vai conseguir acompanhar as equipes de atletas do Tribunal de Contas de uma forma contínua, para que eles tenham uma preparação melhor, não só para os nossos jogos, mas também para as Olimpíadas nacionais. Então, é uma ação, além de fomentar o estilo de vida mais saudável, a gente também possibilita que o servidor tenha uma ação integrativa. Por meio dos jogos, os servidores acabam interagindo com pessoas, com os servidores de outras unidades, que às vezes nem conseguem se encontrar dentro do prédio, porque trabalha cada um num andar diferente. Então, além da questão da saúde, da qualidade de vida, há integração. Então, a gente percebe que o esporte é uma atividade extremamente importante para causar essa sinergia entre os servidores. Você sabe que eu sou nadador, não é? Eu sou nadador. Então, já está convocado. Eu sou nadador. Então, já está convocado para participar, que a gente precisa de nadadores para nos representar nas nacionais. Boa, Ana. Já fica o convite. Está tudo certo. Felipe, esse tipo de integração que a Ana estava se referindo, eu considero tão relevante porque gera conexões. Aliás, no Tribunal tem uma campanha chamada Conectados, que a gente conecta pessoas de unidades diferentes, conectadas em torno de um bem comum, que é para a sociedade propriamente. E a ouvidoria, dentro desse viés, tem um papel crucial, porque quando as pessoas imaginam uma instituição, a maneira de chegar a essa instituição, recentemente o presidente esteve aqui no videocast, o presidente Wilber, e ele disse, a presidência está aberta. Sintam-se à vontade para se comunicar com a presidência, sem dúvida alguma, mas a ouvidoria é aquela que está mais próxima, não é aquela que as pessoas enxergam de imediato, principalmente nesse momento em que a gente discute tanto o SEOD, controle externo orientado por dados, em que a gente discute tantas outras prioridades do Tribunal. Como é que a ouvidoria na sua atuação diária, Felipe, tem colaborado para potencializar ainda mais esse controle externo orientado por dados, dados de inteligência artificial e toda a tecnologia e modernidade? Perfeito. Nós recebemos muitas informações do nosso público, da sociedade, de quem realmente está vivendo e usufrui do serviço público. Então, isso é importante para que a gente possa fazer esse link com o controle externo, que é a área de atuação, e eles possam ali, no momento de uma atuação, de uma fiscalização, de um relatório, considerar essas informações. Então, nós temos essa ligação cada vez mais próxima, tanto com o controle quanto à presidência, que realmente é muito aberta, a ouvidoria tem esse espaço junto à presidência. Inclusive, estivemos ontem apresentando alguns dados e que vai influenciar e contribuir para o controle externo orientado por dados, com informações precisas, tanto para a nossa administração, quanto para a sociedade poder também fazer a fiscalização, no caso do cidadão, de acompanhar a administração pública ali naquela prestação de contas de forma geral, na transparência, nos portais, tanto do tribunal de contas quanto do portal de transparência deles. Essa interação, ela existe e apesar das pessoas entenderem que o tribunal é muito, é um órgão de fiscalização que vai cobrar, a gente também não é só problema. Então, as pessoas não vêm aqui só por uma questão de denúncia e tudo mais, a gente também faz o meio de campo, a gente está ali para intermediar, para conversar e eu falo para você, Wendel, muitos casos são resolvidos dessa maneira, a intermediação no diálogo. Eu digo para você que aproximadamente 80% dos casos que chegam na ouvidoria, a gente consegue resolver no âmbito da ouvidoria. É mesmo, Felipe? Com certeza. Olha que coisa importante isso. Sensacional. Apesar de a gente estar no século XXI da comunicação, as pessoas não têm muito diálogo. A Ana acabou de citar que a gente tem dificuldade de interação com os servidores aqui dentro, porque a gente está muito rápido, muito acelerado. Isso é mundial, não é exclusivo o nosso. Sim, sim. Mas se a gente parar um pouquinho, conversar, colocar ali e fazer a intermediação que a ouvidoria também faz, a gente consegue. Então, eu digo para você que questão de LGPD, a gente trabalha na ouvidoria, a questão de lei de acesso à informação de trabalho, de denúncia de trabalho, de comunicação de regularidade, mas também de situações positivas, como para o próprio servidor. Nós estamos aqui na área institucional da cidade, vários tribunais e tudo mais. Nós temos dificuldade com o estacionamento. A proposta de parceria com o teatro foi uma coisa que passou pela ouvidoria. Legal. A questão das pessoas, os nossos servidores, atletas, querendo cuidar da saúde e tudo mais, vindo de bicicleta. Poxa, não tem um bicicletário. Passou pela ouvidoria. E tantas outras coisas que eu poderia enumerar aqui durante muito tempo. Então, assim, é uma unidade que reflete em vários outros aspectos, inclusive no bem-estar. Inclusive, Ana, eu quero destacar, falando sobre o bem-estar, o Tribunal de Contas de Rondônia é especial sobre várias perspectivas, um tribunal apaixonante, o TCE. Inclusive, porque ele conquistou, a gente precisa repetir isso sempre, o selo, a Certificação Internacional GPTW. O único Tribunal de Contas do Brasil apontado, certificado por uma instituição internacional como um ótimo lugar para se trabalhar. E essa certificação, ela é renovável ano a ano. Está no radar já da divisão, promover essa integração, esse envolvimento, para que a gente continue com esse selo? Sim, inclusive, a gente deve ter em breve, novamente, o processo de avaliação pelos servidores. São os servidores que fazem essa avaliação. E a nossa ideia é que esse marco, essa medida, ela seja consequência natural das atividades de gestão de pessoas, entre todas as outras que o tribunal executa e que permite que a gente tenha esse status de um ótimo lugar para se trabalhar. E eu gostaria de destacar agora, esse ano, como uma novidade, é a nossa unidade de saúde ocupacional, que é uma ação, dentro do contexto do serviço público, que rompe vários paradigmas. Por quê? Porque, tradicionalmente, essas ações voltadas para a saúde e segurança no trabalho são cobradas da iniciativa privada. No contexto do serviço público, é uma novidade. É tanto que nós não temos nenhuma legislação específica voltada para a saúde e segurança do trabalho dos servidores públicos. O E-Social veio para colaborar, para cobrar essas informações e o Tribunal de Contas, antenado com a importância dessa ação, vislumbrou e desenvolveu e a unidade de saúde hoje é uma realidade. Então, nós temos uma equipe aqui de profissionais especializados para atender os nossos servidores, para verificar no ambiente de trabalho, onde é que está as situações de risco, de risco de acidente, de adoecimento, para agir de uma forma preventiva. Então, assim, eu acredito que essa ação é uma das que melhor reflete essa preocupação com a qualidade de vida, com a valorização do servidor. Que legal. Bem lembrado mesmo. Esse núcleo de saúde, isso é fundamental. Eu sou um homem de iniciativa privada, agora mergulhado no universo público, mas em todas as empresas que eu passei, Felipe e Ana, sempre houve essa preocupação com o colaborador. No entanto, isso é muito raro no universo público, porque, veja, são profissionais. A diferença é a essência da atividade que eles desenvolvem. Uma é iniciativa privada e outra é pública. Então, de fato, bem lembrado que é uma grande conquista, um grande reconhecimento que o próprio tribunal faz aos seus servidores dentro desse contexto. Felipe, na ouvidoria, quero muito abordar. Se hoje uma pessoa que está nos acompanhando aqui e está no interior, por exemplo, quiser fazer uma reclamação, uma denúncia sobre alguma coisa dentro do seu município, qual é o canal ou os canais disponíveis para que ela possa fazer isso? Ela pode escolher. Isso é que é interessante. A ouvidoria, você não precisa vir à capital, não precisa vir até a sede do tribunal para fazer qualquer tipo de manifestação. Ah, eu tenho dificuldade de acessar. Nós temos os nossos sistemas e a pessoa fala, eu tenho dificuldade de acessar o sistema. Não tem problema, você pode mandar um e-mail. Ah, eu tenho dificuldade com e-mail. Nós temos aí os aplicativos por mensagem instantânea. Nós temos também disponível aqui. Ah, mas eu não uso nada disso, não tenho afinidade nenhuma com tecnologia. Pode escrever uma carta? Pode. Escreve uma carta para a gente aqui no tribunal. Que fantástico. Nós recebemos carta. E eu vou falar para você. Que fantástico. É muito pequenininho o número, mas a gente recebe carta aqui. Nós recebemos carta no tribunal. Que fantástico. E a gente responde também para eles via correspondência. É muito pequeno, mas existe. Ou ainda, o atendimento presencial. É necessário as pessoas do interior virem até aqui? Não. Mas todas as ferramentas tecnológicas que você pensar, a gente tem aqui. E também tem o telefone, né? Que hoje a gente pega o telefone para tudo, menos para ligação. Mas também tem. Nós temos aqui os nossos telefones fixos para atender a população de segunda a sexta-feira, de sete e meia às 13h30. E nós temos aí os nossos aplicativos de mensagem instantânea, que é 24h. A gente recebe. Lógico, vão ser processados no período expediente. Mas a gente tem essa comunicação constante com todos eles. Que legal. Ana, Felipe. Felipe e Ana. Olha, eu adorei esse papo. Foi muito bom. Queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para as pessoas que nos estão acompanhando, Ana. As pessoas que estão nos acompanhando, a sociedade e também os servidores. Podem ter certeza que... É uma pergunta que eu faço para você. Os nossos servidores, eles são olhados de uma forma especial para que eles se sintam acolhidos, tenham qualidade, bem-estar e consigam efetivamente oferecer um bom serviço, oferecer excelência à sociedade. Isso é uma realidade, Ana? É uma realidade. A gente percebe essa realidade quando em outros ambientes em que a gente não está aqui no tribunal, a gente ouve a comunidade falar a respeito. Então, assim, eu estava na faculdade perto de um grupo de pessoas que estavam comentando as ações de fiscalização do tribunal. Eles ficaram felizes em saber que o tribunal estava fiscalizando os hospitais, as UPAs e que acaba, consequentemente, melhorando a qualidade dos serviços para a comunidade. Então, quando eu ouço, eu fico muito feliz. Porque, apesar de, diretamente, eu não estar envolvida com essa atuação de controle externo do tribunal, mas, indiretamente, ao trabalhar com a qualidade de vida, com a saúde e segurança dos servidores, eu também me sinto parte. Claro. Então, assim, eu fico muito feliz com esse resultado. E eu acredito que quanto mais a gente, como é que eu poderia dizer assim, quanto mais a gente investe em qualidade de vida, em qualificação, a gente tem um maior retorno. Então, os servidores, naturalmente, vão prestar esse serviço de qualidade, de maior qualidade para a comunidade. Então, isso é muito importante. E aí, a gente sente a nossa missão enquanto instituição cumprida. E não há dinheiro que pague essa satisfação. A gente se sente parte de um todo. E isso é muito enriquecedor enquanto pessoa, enquanto cidadã, porque eu também sou cidadã e me beneficio desses serviços. É uma compreensão semelhante a sua, Felipe, de fazer parte desse todo, principalmente que está impactando a vida das pessoas, melhorando, de fato, a qualidade de vida do cidadão? Com certeza. Esse sentimento de pertencimento que a Ana está falando, ele é genuíno. E eu falo para você que me identifico muito. O tribunal, hoje, o que a gente está rompendo barreiras. Eu digo que está rompendo barreiras. A sociedade tem visto isso. E a gente consegue ver com a pesquisa de satisfação, o feedback do nosso usuário, o feedback do cidadão. Não são todos que respondem. A maioria das pessoas não tem esse costume de responder pesquisa de satisfação. Mas quem responde sempre está satisfeito. E o mais legal de tudo, Wendel, é o seguinte, que às vezes a pessoa vem com uma pretensão ao tribunal e a pretensão dela pode até não ter sido atendida. Mas ela foi ouvida, ela foi respondida e ela fica satisfeita e vem com uma pontuação boa. Então isso dá um sentimento de missão cumprida. De que você fez o seu papel, fez o seu trabalho e esse pertencimento. E tudo isso passa por uma questão como ela falou. Os servidores se sentindo bem, estando bem, tendo um ambiente agradável, a gente tendo esse sentimento de pertencimento, o resultado vem. É como você falou, as pesquisas de ambiente de trabalho, o que a sociedade está vendo, as atividades fora do tribunal fiscalizando em loco, as instituições vindo buscar informações aqui conosco. Então tudo isso faz parte de uma engrenagem que fala assim, poxa, legal, estamos no caminho certo. Então esse sentimento é genuíno e eu me identifico muito com o que ela disse. Que bom, Felipe. Muito obrigado. Foi uma grande alegria. Muito obrigado e até lá.